No nosso bate-papo rápido de hoje, vamos conversar com a doutora Laila sobre um tema que incomoda tantos pacientes, as olheiras. E aí, doutora Laila, creme para as olheiras resolve? Bom, na verdade depende do creme e ainda mais do tipo de olheira. Nos casos de olheiras escuras e pigmentares, os cremes clareadores podem sim ajudar a reduzir a coloração acastanhada e escurecida das olheiras. No entanto, de forma isolada e na nossa prática clínica, é muito difícil obter bons resultados apenas com tratamento tópico. Então, é preciso e é necessário associar tecnologias como lasers, peelings, luz intensa pulsada, enfim, só o creme não tem milagre. Isso aí. Excelente. Não devemos acreditar em promessas ou cremes milagrosos. Agora, doutora, as compressas geladas tratam as olheiras? Bom, tratar as olheiras de fato não. Então, o que acontece com aqueles pacientes que possuem olheiras vasculares, que são aquelas olheiras associadas à presença de muitos vasos superficiais, é que ao fazer a compressa gelada, reduzimos a temperatura local, encolhendo os vasinhos e, consequentemente, dando um aspecto menos arrocheado à região. Mas ele não trata. E esse efeito é passageiro. Muito bem. E com relação às olheiras profundas, qual o melhor tratamento, doutora Laila? Bom, sem dúvida alguma, nesses casos é preciso lançar mão de um tipo de procedimento que a gente chama de preenchimento com ácido hialurônico. Trata-se de um procedimento feito por meio da injeção de um produto que repõe o volume de gordura perdido ou naturalmente ausente. Naqueles indivíduos que já apresentam uma predisposição ou uma anatomia desfavorável da região. E esse procedimento, ele é definitivo? Não. Assim como todos os preenchimentos com substâncias à base de ácido hialurônico, ele não é definitivo. O preenchimento das olheiras, ele tem, em média, uma durabilidade que varia muito de paciente para paciente, em torno de 12 meses, aproximadamente. Aliás, os preenchimentos definitivos, eles já estão obsoletos e proibidos. A gente não usa mais esse tipo de substância. Bom, dessa forma, se você deseja manter as suas olheiras tratadas, deve sempre fazer um acompanhamento com o seu médico dermatologista e manter os tratamentos em dia. Uma pessoa pode ter mais de um tipo de olheira, doutora Laila? Sim, com certeza. Aliás, a grande maioria das pessoas possuem olheiras mistas. Elas podem ser vasculares, pigmentares, edemaciadas ou com uma depressão anatômica, que são as olheiras mais profundas. Então, pode e isso é bem comum. Muito bem. Por isso, é tão importante fazer uma avaliação com um médico especialista antes de iniciar qualquer tipo de tratamento. Agora, vamos falar do sono. É ou não é verdade que ficar sem dormir dá olheira? Sim, com certeza é verdade. Afinal de contas, quem nunca ficou com aquelas olheiras bem marcadas depois de uma noite mal dormida? A privação de sono é um péssimo hábito não apenas para as olheiras, mas para a saúde como um todo. No caso específico das olheiras, ocorre uma alteração circulatória que dificulta o retorno venoso. Isso leva ao engurgitamento local dos vasos e, consequentemente, a um inchaço da região palmebral. Por isso, é tão importante manter bons hábitos de vida. Maravilha! Agora, para finalizar, olheira tem cura? Bom, essa é uma pergunta que, na verdade, assombra a medicina estética. O tratamento das olheiras é um super desafio, mesmo para os médicos especialistas, experientes e que possuem um arsenal de tratamentos a seu favor. Portanto, a olheira não tem cura, ela tem controle. Primeiramente, é preciso saber qual é o tipo de olheira para, então, manter de forma rotineira todos os tratamentos em dia. E, além disso, é super importante evitar todos aqueles fatores agravantes, como maus hábitos de vida, incluindo tabagismo, álcool, estresse, exposição à luz solar de forma inadequada. Então, tudo isso pode piorar. Muito obrigada, doutora Laila. Foram ótimas suas respostas, muito esclarecedoras. Nós vamos ficando por aqui. Se você ficou com alguma dúvida, mande para a gente. Não deixe de curtir e compartilhar. E até o próximo vídeo. Até lá!